Bom, ele é jornalista, escreveu uma biografia da cantora Maísa. Eu vou conversar com Lira Neto. Bonito, eu pedi para o Sexteto introduzir você com essa música e essa poesia maravilhosa do Chão de Estrelas e do Orestes Barbosa. Tem versos aí que são considerados por Drummond e por Mandeira, como um dos mais lindos da língua portuguesa. E a interpretação da Maísa, que você deve conhecer, claro, cada vez que eu escuto eu choro. Não só você, viu? É, né? É impressionante. Maísa tem essa capacidade de emocionar. Não, e junta os dois, porque eu já choro só de ouvir a música. Juntou os dois e por acaso, eu fui muito amigo da Maísa. Ah, que bom. Mas por acaso, eu nunca tinha ouvido ela, que só fui ouvir recentemente em gravação em CD. Eu não tinha a menor noção. E você está aqui lançando a biografia, só numa multidão de amores, Maísa Lira Neto, pela editora Globo. Você foi apaixonado pela... como é que pintou essa vontade de escrever essa biografia? É, na verdade é o seguinte, eu sempre flertei, vamos dizer assim, com Maísa. Maísa é um personagem... Maestro, não, ele está falando do poliista literário, jornalístico. É uma metáfora, entendeu? Nem tanto, sabe? Durante a pesquisa começou a rolar um clima aí, uma química, que eu vou te contar. Não, não, agora conta o quê? O que que acontecia na sua casa? O que que tinha da Marisa espalhado? É, é o seguinte, eu nasci numa casa muito musical, vamos dizer assim. Meu pai e minha mãe ouviam muito rádio, né? No tempo que se ouvia rádio, né? No tempo que se podia ouvir rádio. E meu pai tinha uma coleção fabulosa de vini, de 78 votações. Deixa eu te me explicar, no tempo que se podia ouvir rádio, porque não se pode mais? Você consegue? Ah, eu consigo. Às vezes você tem que ficar pulando de emissora em emissora, né? Ah, bom, isso é diferente, mas dá pra ouvir. É, algumas emissoras em alguns horários. Mas vamos lá, em frente. Pois bem, então, minha família ouvia muita música, tinha alguns vinis de Maísa em casa, e eu sempre me intriguei com aquele olhar, o olhar que está inclusive reproduzido na capa do livro, né? Os olhos de Maísa, aquele olhar forte. Aliás, sem querer te interromper, e já, interromper, tem um vinil dela, que a gente chamava de long play, né? É. Que a capa é branca só com os olhos dela, né? Só com os olhos dela, um LP de 64, lançado pelo elenco do Aloysio de Oliveira, um disco maravilhoso. Mas, inclusive, eu conversei, na época que eu estava fazendo a biografia, conversei com um cara que criou pela primeira vez essa marca registrada de Maísa. Foi um câmera da TV Record, o nome dele é Salvador, o Dodô, deve estar assistindo a gente. Dodô, deve ficar mais, né? Você conhece o Dodô? Claro, depois, na época, quando eu trabalhei na Record, e depois ele passou a diretor de TV, inclusive. Exatamente. Depois eu conversei com o Dodô, foi uma das pessoas que eu conversei para fazer esse livro, fiz cerca de 200 entrevistas, e o Dodô, um dia, a Maísa estava gordinha, né? A Maísa tinha essa capacidade de ganhar e perder quilos, né? Da noite para o dia. Então, a Maísa estava bem gordinha e ela pediu para o Dodô, Dodô, mais hoje, mais close. Ninguém economiza um pouco do pescoço para baixo. E o Dodô foi fazer essa tomada e o diretor, na época, o Tuta, adorou e disse, repete isso mais vezes. E aí virou a marca registrada de Maísa, inclusive os primeiros, o terceiro LP de Maísa, né? É só o olho dela também. Só o olho bem verde. É. Né? Eu acho que é esse que eu estou me referindo, né? A capa branca e só os olhos. Não, esse é de 64. É um alto contraste. Aquela capa típica da Elenco com as três cores, vermelho, branco e preto. Não, mas eu estou falando que é uma capa toda branca, só parece os olhos dela. É esse mesmo. É? De 64. Mas voltando hoje, sua casa, quero saber da sua fixação. Pois é. Em relação a coisas que tem na sua casa. O Rui Castro disse uma vez uma coisa muito interessante, que a gente não escolhe os biografados, os biografados é que nos escolhem. Com Maísa aconteceu algo mais ou menos parecido. Eu estava, tinha esse flerte antigo com Maísa, qualquer biógrafo, qualquer jornalista interessaria pela história de Maísa, né? Claro. Uma pessoa que viveu intensamente, que amou, se entregou para a vida, tinha um talento descomunal. Um dia eu estava na casa de um amigo, um jornalista, Fernando Moraes, e o Fernando me perguntou de bate para o outro, eu estava terminando o meu livro anterior, sobre José de Alencar, o Romacista, e ele perguntou, e aí, qual é o seu próximo livro? Eu não sei o que foi que me deu. E imediatamente eu disse, olha, eu não sei, mas um dia eu gostaria muito de biografar Maísa. E ele falou, faça logo. Aí ele disse, Maísa? Ele pegou o telefone, discou um número que eu não sabia qual era. Atendeu alguém do outro lado, ele disse, olha, tem um amigo meu aqui querendo biografar sua mãe. Você topa? E aí eu soube, claro, que era o Jaime Monjardim, que estava do outro lado, filho de Maísa. E o Jaime, no primeiro momento, deve ter ficado reticente, eu sei que ele já foi abordado por outros jornalistas e tal. Mas essa mediação do Fernando fez com que ele topasse uma conversa. Pois bem, conversamos, fui na casa dele, trocamos algumas ideias, um dia ele me liga. Eu moro aqui em São Paulo, ele mora no Rio, um dia ele me liga dizendo, Lira, eu estou indo a São Paulo, você pode me pegar no aeroporto, eu tenho uma coisa para você. Eu disse, pô, o que será? Uma carta da Maísa? Uma foto da Maísa? Algo que excele esse compromisso, né, da biografia. Quando abre a porta do aeroporto ali do saguão de desembarque de Congonhas, eu vejo o Jaime arrastando uma caixa naquele carrinho de bagagem, uma caixa enorme dessas de televisão grande. E ele disse, está aqui o que eu trouxe para você. E eu disse, o que é que tem aí dentro? Ele disse, a vida inteira da minha mãe está aqui. Olha. Eram 30 quilos de material, né, incluindo os diários íntimos de Maísa, que ela escreveu dos 15 até o último ano em que viveu, né, os recortes de jornais e revistas que ela própria catalogou, selecionou e tudo mais, cartas, retratos e tal. Então, assim, naquele momento eu disse, agora tem um livrão na mão. É, um livrão, o aval, tudo junto. O aval, exatamente. Mas esse negócio, você chegou a ter ciúmes dos casos, tá? Como é que... Me conta essa história toda. É, porque... Porque isso parece coisa, ciúmes... Aí tem assim, a empregada avisou a sua mulher... Que essa enormidade de fotos da Maísa, um relicário pela casa... Quer dizer, em outros tempos você seria um serial killer? Essa fixação é muito perigosa. Na verdade, o que que acontece? Não. É inevitável que um biógrafo crie um vínculo emocional com o seu biografado. O problema é que é a primeira vez que eu biografiei uma mulher, né. Todos os meus biografados anteriores eram homens. Biografei o Castelo Branco, o ex-presidente, primeiro presidente do regime militar pós-64. O biógrafo fez o José de Alencar, o biógrafo fez o sanitarista lá atrás, Rodolfo Teófilo e tal. Maísa era mulher. E aí eu sempre faço o seguinte, em cima do meu computador, por trás dele, eu ponho um painel grande com fotos do biografado. Parece filme de serial killer, desculpe. Mas é um pouco, né. Né? Você põe várias fotos de várias fases. Ela desde criança, ela moça, ela mais madura e tal. Porque a proporção que você vai escrevendo, você vai olhando e vai criando um pouco... Vai se espinando. É, vai criando um pouco aquele clima. E a empregada lá de casa olhou assim e disse, Dana Adriana, minha mulher, jornalista também. E se a senhora não tem ciúme dessa mulher aí que ele passou o dia olhando pra ela, cheio de discos, cheio de tudo e tal, cheio de jornais. Porque cria realmente esse vínculo. E o pior é que eu vou te confessar, cá entre nós, que ninguém nos ouça, que rolou um ciúmezinho, principalmente do Ronaldo Bôscoli, né, que foi um dos maridos de Maísa, né. Então, assim, eu... Eu conheci Maísa na época que ela namorava o César Tedim. É, ela namorou um monte de gente. Mas o Nanai quase enlouqueceu por causa dela. É, é verdade. Enfim, e ela era muito divertida também. O só da multidão de amores é um pouco isso. Maísa namorou muita gente, teve vários casos, vários romances, vários casamentos. E sempre se dizia, e isso nos diários dela estava registrado, sempre dizia uma mulher muito sozinha, né. Então, por isso ela cantava aquilo que ela cantava, né. Por isso que a música dela era tão passional, tão emocional. Porque ela, nos diários, são muito detalhistas em relação a isso. E o Bôscoli foi, talvez, um dos poucos caras que conseguiu ali se equiparar em, eu diria, em arroubos e explosões de personalidade, né. Os dois tapas e beijos, literalmente, né. Os dois... Agora, Lira, ela não... a Maísa não é cearense, não era cearense. Não, não, a Maísa é carioca. Você até então só biografou cearense? É, mas isso foi uma coincidência, ou então uma contingência... Não, você é o quê? Você é da onde? Eu sou cearense. Mas isso foi uma contingência do fato de eu ser cearense, logicamente. Então, o meu universo, onde eu me criei, onde eu me formei, onde eu comecei minha carreira, claro que, inevitavelmente, ia se refletir no meu trabalho como jornalista. Não foi nada deliberado assim, só vou biografar cearense. Posso vir a biografar outro cearense? Tem alguns na fila, inclusive? Quem, 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 quem? Ah, não conto não. Não, só um, dá um só. Não, não conto não, porque... Você vê que alguém corra na frente. Também isso, mas assim, eu prefiro anunciar quando eu tenho algo mais consistente na mão. Quando, por exemplo, só anunciei que estava fazendo o Maísa, quando eu olhei para aquela caixa, remexi nela e disse, tem um livro na mão. Porque senão, às vezes, a gente anuncia, não consegue... Porque para você fazer uma biografia, você tem que trazer algum novo sobre o personagem. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse biografar Padre Cícero. Vamos só imaginar. Então, eu teria que trazer alguma coisa absolutamente inédita sobre o Padre Cícero. Então, é um pouco isso. É por isso que não... Agora, tem uma coisa curiosa também, que eu achei engraçado, que você tem medo de morrer como os biografados seus? É. Então, é uma superstição, claro. Claro. Quem não tem? Por exemplo, o Castelo Branco morreu... No avião, no desastre aéreo. No desastre aéreo. E... O Zé de Leicaba morreu tuberculoso. É. E a Maísa no desastre automobilístico. É. Nossa Senhora. É. Não são mortes fáceis. Ainda bem que você não começou a biografia quando eles estavam vivos. Pois é. Né? Senão você ia ficar com uma... Mas olha, na época que eu estava biografando o Castelo Branco, eu morria de medo de andar de avião. Esse cara morreu de avião. Imagina as manchetes. Né? Biógrafo de Castelo Branco... Também. Também morre em nascimento de avião. Eu disse, poxa, mas aí a minha mulher me acalmava. Não, pelas leis da probabilidade, é quase impossível que o biografado morra do mesmo jeito que o biógrafo. A única palavra que me desagrada em todas essas coisas é o quase. Quase. Quase impossível. Não, é quase impossível que o senhor sofra de filariose, eu tenho medo de doenças e góticas, assim. Não, é quase impossível que o senhor sofra de beriberi. O problema é o quase. Quase é que atrapalha tudo. Mas vem cá, quanto tempo você levou fazendo essa biografia? Olha, é sempre muito difícil você determinar o dia que você começa e o dia que você termina. Mas se você juntar o período em que eu mergulhei nesses arquivos de Maísa, você tem uma ideia? Foram 100 mil documentos dentro daquela caixa. 100 mil documentos. Então, se você começar desse dia até o dia que eu pus o ponto final do livro, dá aí 18 meses, um ano e meio, dois anos. Foi o tempo que eu passei mergulhado nesse livro para fazer... Porque você vai conversar com muita gente, você vai conversar com pessoas que conviveram com Maísa, para descobrir as professoras do colégio, entendeu? Nossa, eu vai até... É. Quando eu conheci a Maísa, eu tinha 18 anos, que eu era muito, muito menino. Você a conheceu aonde? Na piscina do Copacabana. Na piscina do Copacabana. Ela morou um tempo no Copacabana. Morou, morou lá. E era muito engraçado, porque eu era um moleque ali naquela mesa e tinha... O Nanai, por exemplo, era um gênio no violão. É, um violista. Vocês conheceram? Chegaram a conhecer o Nanai, não? Bira, conheceu? Conheci. Conheci. É, e que... Teve no México. Conheci. Morou no México, um tempão. Eu tenho um chapéu mexicano que foi ele que me deu. Olha só. Quando eu era moleque. Exatamente nessa época. Vamos ver umas fotos aqui, por favor? Ah, tuas fotos aí, bem maravilhoso. Olha a Maísa novinha. Olha que coisinha. Ela aí, bem jovem, uns sete anos, já fazendo pose de artista, né? Vamos lá. Lacinhos no cabelo e tudo. Ela com quinze anos aí, de calça comprida. Isso aí foi meados dos anos cinquenta, né? Então, assim, de calça comprida e cigarro na mão. Cigarro na mão. É, assim, uma menina pra frentex, né? Como se dizia. Vamos mais. Linda, né? E esse aí é o monja. O monja daria um livro à parte. O monja dá. Esse é outra figura fantástica. É o pai da Maísa. E aí, a Ângela Maria, eles num show com a Ângela Maria, o monja era um notívago, assim, um sujeito que fazia rodada. Um grande boêmio. É. Você sabia que tirou o Noel Rosa da cadeia, né? Essa eu não sabia. Não sabia? O Noel Rosa foi fazer uma excursão em Vitória, onde o monja morava, a família Monjardinha de Vitória, e o Noel, junto com o Benedito Lacerda, uma puta grupo, um puta grupo e tal, foram fazer um show em Vitória e não foi ninguém. A tradicional família, né? Capixaba torceu o nariz pra aquele grupo que fazia músicas de preto, né? Canta samba, não sei o que. Não foi ninguém. E aí, resultado, o Noel Rosa teve que fugir da pensão. Pulou a janela e fugiu. Foram presos já na estação ferroviária. E aí o monja disse, quando soube prender o Noel Rosa, você sabe o que significa prender o Noel Rosa? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o Noel Rosa da cadeia. Então fez uma festa no Clube Social de Vitória, cobrou um ingresso bem elevado de propósito, com o patrocínio de um monjardim, lotou, e aí com o dinheiro eles conseguiram pagar a fiança, a pensão e a passagem de trem. Tiraram todos da cadeia. Vamos mais. Mas aí no dia do casamento com o milionário André Matarazzo, né? É. Linda também. Vamos mais. Esse é o Conde. Quer dizer, é o pai do André, na verdade, né? E ela também novinha, ainda aí no casamento civil. Olha como era ela linda, olha o rosto dela. Ela é lindíssima. Vamos mais? Aí ela e o filho, e o Jaime, o Jaiminho. O Jaiminho ali. É, exatamente. Jaimão Jardim, novinho, bebezinho. E ela já um pouquinho mais gordinha, você está vendo. É. Aí ela na TV Rio, ela tinha um programa na TV Rio, e na TV Record, simultaneamente, nas duas capitais. É. Que era, ela ia lá. Ia lá e ia aqui. E aqui, e aqui. E lá, porque não tinha... É. Ainda não tinha rede. Não, e era ao vivo, né? Programas ao vivo, tal. E eram praticamente do mesmo grupo, né? Porque o Pippa Amaral é parente do Paulo Machado de Cavalho. Vamos lá. Essa aí é uma foto que tem uma história fantástica. A Maísa ganhou o apelido, na época, de Maísa Perdi Meu Pente. Né? Porque ela só andava com os cabelos revoltos, tal. Na época que se gastavam, torrava fortunas com penteados, com laqueio e tudo mais, ela tinha esse cabelo meio revolto. E aí um dia o repórter perguntou se ela penteava o cabelo com ventilador. Aí tirou a foto. Com ventilador, na revista do rádio. Aí Maísa, depois de um período de desintoxicação alcoólica, ela era uma alcoólatra, se assumia como tal, se assumia como uma mulher doente, e ela foi enfermeira voluntária do hospital em que ficou internada. Ai, que bonito. Eu acho, inclusive, que o negócio da Maísa engordar, emagrecer, era muito ligado ao alcoolismo. É, inclusive ela disse na entrevista célebre do Pasquim, uma vez, não sei se foi o Ivan, Lé, se foi o Jaguar, um deles, o Tarso, um deles fez a pergunta célebre. Maísa, você, quando ela voltou para o Brasil, ela passou uma temporada morando fora, quando ela voltou para o Brasil, perguntaram, Maísa, mas você está tão magra? Ela disse, é, eu deixei de beber, porque eu não perco quilos, eu perco litros. É, é verdade. Vamos mais. Aí ela, em uma das sessões de, que ela se internou também para a desintoxicação alcoólica. Vamos mais. Na foto no hospital. Aí, olha só, Maísa viveu processos de autodestruição e de reconstrução sucessivos, permanentes. Aquela parece com a Elizabeth Taylor, inclusive, que também tem o mesmo problema, né? Exatamente. A Elizabeth Taylor, inclusive, um pouco, você vê, ela está com os dentes um pouco deteriorados, tá? Isso foi uma volta dela da Europa, quando ela passou uma temporada bem difícil na Europa e voltou no Brasil e fizeram essa foto dela. Agora, em qualquer período da vida dela, ela é gorda, ela é mais magra, fosse lá o que fosse, os homens eram apaixonados por ela. É, exatamente. Eu ficava assim. Ela tinha um poder de sedução incrível, né? Olha aí, ela já, ela passou de 62 a 69 fora do Brasil. Quando voltou, voltou essa mulher aí maravilhosa. Bom, e o livro, só numa multidão de amores, Maísa, pela editora Globo, também recheado de fotografias históricas aqui. Tem fotos muito bacanas, fotos muito bonitas. E eu conversei com o Lira Neto, parabéns, Lira, por esse trabalho tão minucioso e tão dedicado, tá? Obrigado. É um livro que vai, inclusive é um livro histórico, né? É. Olha aí, com o Ronaldo Bojo. Aí são os homens de Maísa, né? Alguns deles. Carlos Alberto. Morreu recentemente. É, Miguel Alanza. Deixa eu ver quem mais que tem aqui, bom, aqui. Olha que foto linda. Com, chamado na época, Pajama Palace, Pijama Palace. Maravilha. Aquela. Hein? Não é essa que você se referia? É exatamente essa. É. Essa capa aqui que era um só... É de 64. Os olhos. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.